Oi pessoal, meu nome é Felipe, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, hoje a gente vai jogar Dinamonts World. Gente, se a minha voz tá meio ruim, é que eu tô meio gripado, tá? Então, é meio ruim de gravar o vídeo, né? Mas, pessoal, é sério. Eu... Aqui eu consigo... Eu tô consigo... Eu instalei esse jogo hoje de manhã. E olha só quantos pokémons eu já tenho. Bem, não é pokémon, é Pokédex, alguma coisa assim. Mas, os mais bons que eu tenho é essa. Essa. E esse daqui que eu... Gente, esse daqui eu peguei desde o começo. Que a gente pode escolher qual pokémon que a gente quer pra começar aí. Esse daqui é o mais bom, gente. Todos os levels 8 é muito, muito bom também. Mas esse daqui é muito bom, gente, é sério. Mas, gente, esse daqui é muito mais bom. É o Crimson, né? Só que a gente tem que ter esses Kit Kat ou essas 400 moedas. Tá, pessoal, pra vocês verem, só vou botar uma arena aqui, tá? Ah, gente, como é que é? Gente, o meu celular, como é que é? Ficou meio estragado. E agora não tem mais como, como é que é, postar vídeos em câmera. Então, e daí eu vou ter que esperar um pouco, né? Tá, vamos lá. Vou começar achando... O cara tá dando risada, gente. Que babaca. Já tirei até mais vida. Ixi. Gente, pra quem não sabe, esse negócio aí, quando tá assim, é que vai vir mais ataque. Meu Deus. Ai, não, não. Deveria ter pegado mais vida. Tá, agora me ganhou, pessoal. Tá, vou pegar... Não, não. Não vou pegar esse. Vou pegar esse. Tá, pessoal, vamos lá. Ixi, o cara vai trocar de Pokémon. Esse daí é o que eu mais odeio, gente. Ah, eu vou ter que ficar trocando aqui. Eita. Tá, vamos lá. Peraí, pessoal. Essa batalha aqui, pelo jeito, vai ficar muito comprida. Então, vou ter que sair, tá, pessoal? Tchau. Tchau, não, né? Que depois eu vou voltar aqui. Pronto, pessoal. Voltei. Pessoal, em que lugar eu devo ir? Será? Aqui não dá, né? Aqui eu tenho que ter 400 moedas. Tive uma ideia. Eu vou tentar capturar uma aranha, pessoal. Porque o nome não é aranha, né? Esse jogo é meio confuso, né, pessoal? Porque se fosse o Pokémon original, seria mais fácil, né? Então, vamos lá, pessoal. Ah, eu já tenho essa. Peraí, mas eu tenho uma. Level 7. Ah, se eu capturar essa daqui, eu nem preciso, né, pessoal? Como é que é aumentar ela de nível, então? Diminuir a defesa dela. Gente, ela é muito forte. Tá, ela deu um miss. Gente, pra quem não sabe, é miss. Ela, tipo, não fez nada. Vai. Ah, não. Meu Deus. Gente, eu tô perdendo com o meu Pokémon preferido. O quê? Eu não sei falar o nome dele. Porque é muito difícil. Ah, não. Será que é só fazer assim? Tá, e agora eu só vou capturar. Vamos lá, pessoal. Vamos capturar ela. Vamos ver e... Capturamos, pessoal. Gente, se eu instalar esse jogo... Olha, não... Como é que é? Fica ali. Tenta capturar no começo ela. Tipo, pra capturar o Pokémon no começo. Porque, como é que é? É... É... Daí, fica... Tipo... Eu não sei explicar, pessoal. E daí... Tipo, ela não vai ser capturada, entendeu? Tá. Vou montar o grupo aqui. Mas quem que eu vou colocar? Orebote. Pumpking. E Flambor. Vamos lá, né? Peraí, pessoal. Tinha uma ideia. Em vez de a gente colocar um aqui, vamos colocar um level mais próximo. Flambor. Ixi. Meu Deus. Peraí, não tem level mais próximo. Eu vou ter que ir com Flambor. Não, eu vou ir com esse daqui, que é melhor. Tá, gente. Olha, eu vou batalhar com esse daqui, ó. Só pra vocês verem. Que ninguém dá uma coisa em troca. Ah, não. Esse daqui não dá nada em troca. Esse não. Gente, ninguém dá coisa em troca? Meu Deus. Ah, eu vou batalhar com esse daqui, o Remi, que ele só tem um Pokémon. Mas um Pokémon bom, hein? Mas também não tem muita defesa. Eita, Regidora Vida. Eita, Regidora Vida. Gente, o que que deu? Ela não tinha tanta vida. Agora ela tem. Ah, não. Ela colocou febre em mim. Assim, o Moro. Nossa, eu vou fazer isso daqui e ela já vai morrer. Peraí. Ah, meu Deus. Matar ela logo aqui. Aí. Batu. Vou subir eles de nível. Aí. 130 diamantes e mais umas moedas. Eita, pessoal. Propaganda. Ah, vamos lá, né? Perdi. Pronto. Gente, é muito chato essa propaganda. Calma. Aí, pessoal. Pronto. Gente, o que eu fiquei bem desanimado aqui não vai dar pra... Como é que é... Não vai dar pra gravar vídeo, vlog, né? Por causa que a minha câmera não tá funcionando, né? Então, eu fiquei bem desanimado, né? Mas vai fazer o que, né, pessoal? Já vou se inscrevendo, ativando... Gente... A Fox Carphe. Eu queria muito ela. Tá, mas pessoal, vou se inscrevendo, ativando o sininho de notificações e do like. O like, tá? Gente, é sério que eu quero capturar. Não importa o que aconteça, eu quero capturar, gente. É sério. Gente, é sério que eu gosto é que fica com tontura, né? Ele fica se atacando. Eu só dava de um tapinha assim e dei... Tomara que ela lance ataque. Isso. Ainda bem que deu isso. Agora eu vou capturar. Gente, tá muito fácil. Gente, se vocês estão te estranhando, é que aqui perto tem... Como é que é... Tem um posto de lavagem, né? Se estiver fazendo barulho ali, ignorem, tá? Porque é meio chato, né? Ficar aqui escutando isso. Nossa, gente. Eu vou... Onde que tá? Vou tirar até o print. Pro meu primo ver, gente. Pronto, pessoal. Tirei o print. Ai, já estão recuperando vida. Tá, pessoal. Onde que tá? Essa daqui é o level 7. Aqui no 26, 25, 24. Tá. A Fox Carve. E essa. Eita, pessoal. Deixei aqui sem barulho. Nossa, pessoal. Até que tem poder bom. Tá, pessoal. Eu vou pausar aqui até que ela regenera a vida. Até. Pronto, pessoal. Voltei. Tá aqui. Tá aqui. Vamos lá. Lá. O World. Vamos lá, né, pessoal? Dessa vez eu vou ganhar. Vamos lá. Nossa, gente. Demora muito. Vai. Eu fiquei com muita pena que eu tenho que desinstalar o Brawl Stars. Tá dando um problema, né? Então, né? Eu tive que desinstalar, né? Vai fazer o que, né, pessoal? Ela pegou esse macaquinho aí de choque? Tá, o que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? Ué, tirou mesmo o dano que eu dei pra ele. Tá, vamos lá. Continua. Tô matando ele, pessoal. Vai. Uma patada. Vamos lá, pessoal. A gente tem que ganhar. Dessa vez. Vou colocar essa carinha. Agora, qual vai ser o segundo pokémon dele? O Flambuar. Morri. Morri. Tá, vou deixar aquilo lá pra enfrentar a cobra. Vamos lá. Vai logo, cara. Ah, não. Assim não vale, pessoal. Ah, não. Vou ter que usar essa daqui. Ah, quer colocar a carinha de... Demente? Você que é demente. Ah, mano. Assim tá ficando chato, cara. Ela tira e coloca o tempo todo, velho. Assim não dá. Ai, não. Meu Deus. Vamos lá. Arroba aí. Eu vou ter que usar aqui esse spray. Vamos lá. Ai, pessoal. Vou matar o Flambuar. Vai. Meu Deus, gente. Eu acho que eles vão ficar trocando o tempo todo. Vai, só me falta trocar. Só me falta. Ah, não. Vou colocar a carinha de debente. Vai, agora. Ah, não. Assim. Ai, gente. Ai, eu vou me controlar, pessoal. Porque eu tô com muita raiva. Vai, logo. Gente, a série, ela demorou tanto assim pra dar um misto. Ah, caramba, hein. Agora eu vou ganhar com a Fox Carve. Meu Deus. Vai, logo, cara. Gente, eu tô ficando com muita raiva. Mano, ela desistiu. O cara desistiu, gente. Vocês fazem ideia. Que vergonhoso. Ganhei 20 moedas ainda. Meu Deus. Ah, não. Outra propaganda, não. Pessoal, só vou pausar, tá? Eu já volto. Pronto, pessoal. Voltei. Tá. Ganhamos, né, pessoal? Pronto. Gente, vai. Não vai. Não, dá pra gravar ainda um pouco. Gente, eu tenho horário, né? Eu tenho, tipo... É um tema curso, eu não sei falar. Mas, gente, pra quem tiver aqui, ó... Aqui, olha... Olha, você... Você pode jogar comigo. Quem tiver esse jogo aqui, olha. Olha, gente, aqui no pouco esse código vai expirar. E daí... E daí não dá pra jogar comigo. Mas, o código é 069A8B. Tá? Tá, vamos voltar. Vamos lá. Gente, sei que eles códigos vão lá expirar, pra quem não entendeu. É que não vai mais estar lá. Mas, tá lá. E daí, não dá pra jogar junto comigo. Ih, o cara tem 41 troféus. Mas, não quer dizer. Eu vou vencer ele mesmo assim. Tomara que os outros pokémons tenham com vida. Vamos lá. Vamos ver, pessoal, né? Vai, o cara vai jogar logo ou não? Ah, recuperador de vida. Vamos lá. Patada. Gente, aqui é mais forte a patada, sério. Que eu gosto muito da patada. Vou botar uma... Vou botar uma carinha de risada. O cara tá ficando com ódio, porque eu tô usando esse poder, gente. Só porque eu já tô ganhando dele. Ah, não. Tá de sacanagem, né? Quer saber? Vou mandar isso daí. Ai, não, não, não. Meu Deus, meu Deus. Eu não posso desgastar essa. Meu Deus, meu Deus. Isso. Não, meu Deus. Ai, vou ter que usar a Fox. Vai, não me mata. Por favor. É, vai me matar. Tá, mas só em um soquinho já bato ele. Eu tô coimpindo, gente. Meu Deus. Vocês não sabem que ruim que é ficar com isso. A gente pode ficar se atacando. É muito arriscado, gente. Continuar com essa. Vai lá. Mas a gente consegue... Ai, não. Pessoal, eu disse. É muito arriscado. Eu me bati, pessoal. Ah, não. Ah, não. Vou ter que usar o soro de vida, pessoal. Aí. Vai, meu Deus. Ai, eu tô muito nervoso, pessoal. Ah, não. Vai ficar trocando. Gente, eu tô com muita raiva dele. Vai, ataca logo. Ah, meu Deus. Gente, eu tô ficando cansado. Não. Só faltava isso. Meu Deus, pessoal. Ah, meu Deus. Acho que eu vou perder, né? Eu não tô com mais que nem o Pokémon. Vou perder, pessoal. Tá, e não. Perdi. Não, agora eu perdi, gente. É sério. Eu perdi. Qualquer golpe, ela me mata. Ele me mata, né? Não ela. Eu não sei se é ela ou eu, né? Mas eu tenho uma carinha de menino, então é ele. Ai, ela vai me matar. Porque eu tinha que ver qual era o nome, né? Pra saber. Vamos, cara. Tem preguiça e coloca o Player 800. Meu Deus. Ah, como assim? O cara desistiu. Gente, o cara desistiu. Eu tava ali. Nossa, gente. Como assim? Meu Deus. Mano, eu tenho tanta... De novo propaganda, gente? Eita, eu não quero instalar isso daqui, não. Não, não, não. Gente, já volto, tá? Pessoal, gente, eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui, tá? Então, até outro vídeo. Tchau, pessoal.